Música Alô amigos, estamos começando mais um programa.net aqui no nosso ambiente natural, no Box 21 do meu amigo Fernando Soares Brandão, o melhor happy hour da cidade. Vem experimentar agora, tá começando o verãozinho, né? Final de primavera, tá chegando o verão aí, pô é bom um happy hour, o sanduíche, a box aqui é coisa maravilhosa. Os pastéis, o pastelzinho que eles fazem aqui, ou o de camarão, ou o de bacalhau, são maravilhosos. E você pode acompanhar com uma cerveja especial, com uma caipirinha, com um espumante, tudo combina bem aqui no Box 21. Mas que, pra que isso tudo dê certo e que a combinação não seja letal, né? Porque dirigir e beber não dá certo, bebida alcoólica não funciona com a direção, faça que nem eu, venha com o seu designator driver. Eu tenho o meu, o Roberto Aguiar, ele já bota a propaganda dele aqui, mas é meu designator driver, tá? Roberto Aguiar, da Video Agape, olha aqui, tá passando aqui, Video Agape, 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 ó, Video Agape. Ele é o meu designator driver, quando eu tenho que curtir um happy hour, tomar uma caipirinha, uma cervejinha, não tem problema nenhum. Então, o Roberto Aguiar tá aí. E quando ele falta, porque ele falta também, o Roberto Aguiar, ele volta e meia, ele falta. Daí, eu peço um outro designator driver, que é o motorista de táxi, que é o melhor motorista que nós temos na cidade. Você liga pra qualquer operadora de teletáxi, ele vai na sua casa e larga aqui na frente o Box, e depois o Fernando Brandão chama outro motorista e leva na sua casa. Mas, mais tranquilo do que isso, não tem. Bebida e direção não combinam. A única coisa que o álcool faz bem, mudar até o nome agora, é etanol, é no tanque de combustível do carro. Mesmo assim, não faz tão bem, né? Porque eu não entendo como é que o etanol sai tão caro, tá? Que era pra ser muito mais barato. Hoje nós vamos falar sobre isso também, né? Carga tributária, os impostos aqui no Brasil, a competitividade, em tudo isso que nós sofremos aí, esses presentes de grego, que volta e meia, o governo dá uma solução e aumenta os impostos ou diminui pra cima, né? Consegue fazer isso aí pra proteger a indústria nacional e quem sofre é o nosso bolso. Pagamos, eu acho, um dos carros mais caros do mundo, né? Vai no Uruguai e Argentina, se a gente pudesse comprar o mesmo carro, o carro brasileiro. Faça favor, vamos lá, carro fabricado aqui no Brasil. Compra no Uruguai, só que não dá pra passar na fronteira, sai mais barato lá do que aqui, gente. Isso eu queria entender. Pra entender um pouquinho disso, é meio difícil, vai ser difícil ele explicar. Mas tá conosco o economista José Luiz Amaral Machado, que é da Gerencial Auditoria e Consultoria, e vai nos falar um pouco sobre isso e algumas ironias do governo, né? Porque eu vou te contar, né? Eles metem, o leão mete os dentes aqui, mas se é pra botar pra fora, acaba ajudando o mercado externo, enquanto o mercado nacional fica mal. Tudo bem, Machado? Tudo bem, boa noite. É uma satisfação estar com os telespectadores. E vamos então ajudar a fazer algumas reflexões sobre essas pautas aí. Na verdade, uma das coisas que eu gostaria de ressaltar é o caso específico do IPI, que é uma ironia. Acabamos de ver uma posição do STF, dizendo que essa tributação a maior nos nossos veículos, os veículos importados, só pode entrar em vigor a partir de 15 de dezembro. Primeiro, primeiro baixaram a norma, introduziram a norma, sem pensar muito na praticidade, para ter que socorrer, os consumidores ter que socorrer do STF, para ter a colocar o trem nos trilhos. Só a partir de 15 de dezembro entra então em vigor. Só o que eu acho irônico é a forma como esse assunto veio à tona aqui no Brasil. A pretexto de dizer que estamos protegendo a indústria nacional, que estamos protegendo o emprego, eu gosto de questionar isso no seguinte sentido, todo esse tempo que essa indústria nacional esteve no Brasil, qual foi, vamos dizer assim, o trabalho, o esforço que se fez para evoluir tecnologicamente, para poder competir com os carros que nós estamos recebendo? Outra coisa, a indústria nacional, dita que está sendo protegida, está instalada no Mercosul, Urubai, Argentina, Paraguai, México, esses vão continuar trazendo os carros de lá. Então, onde está aquela argumentação que nós vamos proteger emprego aqui? E, pasme, na mesma data em que foi divulgado isso aí, ou um ou dois dias de diferença, estava um órgão do governo aqui no Vale do Sino, lá, a PECS Brasil, num evento divulgando, comentando com os empresários da região do Vale, como se instalar na República Dominicana, quais as vantagens fiscais, quais as vantagens legais de levar os empreendimentos para lá. Então, isso, no meu ponto de vista, é uma ironia, e quem se menos pensa é no consumidor mesmo. Então, uma coisa que não dá para entender, né? E, Machado, a PECS, Agência de Promoção da Exportação aqui do Brasil, está querendo exportar, sim, os empregos daqui, as empresas daqui, no momento que está promovendo, vantagem, olha, vamos para a República Dominicana em qualquer outro lugar do país. Eu acho que a gente se sente logrado, no mínimo, não dizer, é triste. Eu estava antes de começar o programa, comentava com o Machado, você tem ideia, vamos pegar um Toyota Corolla, que é um carro aqui que está na faixa dos 80 mil reais, né? 80 mil reais. Nos Estados Unidos, ele custa 17 mil dólares. Vamos botar dois por dois. Não é isso. 34 mil reais. 50 mil reais é imposto. Esse carro é fabricado aonde? No Brasil. Ele é montado aqui no Brasil. O Honda Civic, a mesma coisa. Ele é montado aqui no Brasil, fabricado aqui no Brasil. Um carro nosso, um popular, vamos pegar aí um Corsa, um Gol, está na faixa o quê? 31, 32 mil reais. 35 mil reais, um completo, é isso, Machado? Mais ou menos isso, um completo. Esse carro fabricado no Brasil, você atravessa a fronteira, vai comprar ele em Ribeira. Ele é fabricado aqui no Brasil. Sai bem mais barato do que aqui. Por que isso? Ricardo, veja bem, o governo divulga que em 2012 vai contratar mais 50 mil novos servidores. 50 mil novos servidores. Em 2011, já contratou 30 e tantos, 33, 35 mil servidores. A máquina pública, ela é extremamente cara. Ela tem uma péssima qualidade de gestão dos recursos financeiros. A nossa infraestrutura, ela é precária. Tudo que nós vamos fazer aqui é mais caro. Quer dizer, é portos, é estrada, é comunicação, é aeroportos. Então, isso, evidentemente, faz com que o governo tenha necessidade de arrecadar mais. Só que nos coloca, nós, empresários, numa situação de difícil poder de competição com as demais empresas do mundo. Nós não podemos ver o Brasil hoje. Nós estamos inseridos num contexto global. Agora, no Brasil, veja bem, eu tenho um dado aqui que ele é estarrecedor. O IBPT, que é o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, divulgou, agora, há poucos dias atrás, que uma empresa tem que cumprir aproximadamente 297 mil normas fiscais e tributárias. Sabe logo o que é isso? 297 mil? 297 mil normas. Então, sob pena de pesadas multas em cima disso aí. Então, eu tenho, eu continuo divulgando aqui, que de 98 para cá, de 88 para cá, quando foi promulgada a Constituição, nasceu 275, de lá para cá, 275 mil normas. Então, quase 1,3 normas por dia. Quanto custa isso dentro de uma empresa para se controlar, para observar, para não deixar passar da data? Então, a própria forma da empresa, vamos dizer assim, levar o seu dia a dia é extremamente cara. Em sendo cara, o nosso poder de competição, evidentemente, fica prejudicado. O que me deixa entusiasmado, para não ser só uma mensagem de pessimismo, o que me deixa entusiasmado é o seguinte. Eu estava examinando agora, esse fim de semana, as estatísticas que divulga a Junta Comercial do Rio Grande do Sul. E nós temos aqui, por exemplo, registrado lá no site da Junta, que de janeiro a setembro agora desse ano, foram registradas 60 mil e 900 novas empresas aqui no Rio Grande do Sul. E, no mesmo período do ano passado, janeiro a setembro de 2010, 56 mil novas empresas. Isso significa um crescimento de 8,3%. O SEBRAE, há poucos dias atrás, há dois dias atrás, divulgou a pesquisa da longevidade das novas empresas, das pequenas e médias empresas. E destaca na pesquisa datada com base em 2006, que as novas empresas que ultrapassam os dois anos de vida, passou para, em cada 10, 7,3%. Quando em 2004, é 4,3%. Então, a gente nota, vamos dizer assim, a despeito de toda essa complexidade fiscal, essa carga de obrigações, esse custo para poder operar, o brasileiro tem uma enorme propensão para ser empreendedor. Eu acho que, se nós dessemos um pouquinho mais de atenção a esse sentido, essa parte da nossa sociedade, nós estaríamos gerando riqueza, renda, até arrecadação e indo ao encontro do que é de interesse da sociedade, um ambiente econômico e social melhor e mais justo. O Machado, mas a carga tributária brasileira, voltando à questão dos veículos, que eu não vejo, é mais ou menos inócuo. Eu, se fosse chinês, tem duas empresas, a Sherry e a Jack Motors, por exemplo, duas que foram muito atingidas com isso aí, já estavam com planos de produzir no Brasil. Eu, nessa altura do campeonato, não produzia no Brasil. Nós temos portos terríveis. A nossa logística portuária e infraestrutura portuária é terrível. Isso é um grande negócio. Vamos para o Uruguai. O Uruguai tem portos maravilhosos, a carga tributária é menor e entra no Brasil como se o produto brasileiro fosse. Aliás, mais barato do que aqui. Porque, é como nós dizíamos, o Gol ou o Corsa, fabricado aqui pela Volkswagen e pela GM, são vendidos mais baratos no Uruguai e na Argentina do que aqui. Exatamente. O que acontece é que, na verdade, nós temos um fator aqui que é a riqueza do mundo empresarial, que é o nosso potencial do mercado interno. Nós temos um mercado interno muito grande, com um potencial de exploração, de crescimento atrativo que movimenta o interesse de qualquer empresa. Por isso que as empresas têm atenção e, evidentemente, buscam o caminho que é recomendável no empreendimento econômico, que é o melhor resultado, evidente. Não vai vir para um lugar que prejudique o resultado pelas circunstâncias. Portanto, procura a melhor maneira de entrar e preservar os resultados, nesse sentido. E algumas delas ainda teimam em vir para o Brasil com todo esse ambiente hostil, né? Infelizmente, né? E o próprio brasileiro teima. Tanto é que estão aí as empresas em maior número, né? É, sem dúvida nenhuma. O brasileiro ainda é um grande empreendedor, a despeito de todo o esforço que os governos fazem para que a gente não seja empreendedor. Porque, olha aqui, o que é difícil abrir uma empresa, fechar uma empresa e mais, essas normas tributárias e tantas outras. O Brasil, assim, diz o meu amigo Sebastião Mello, o vereador Sebastião Mello, se o número de leis que o Brasil tem fossem suficientes, nós éramos uma Suíça, né? Mas não é assim. Nós vamos ao rápido intervalo e já voltamos. Esse é o Ponto.net. Venha conhecer o Box 21. Um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé parmegiana e o sanduíche aperta o Box 21. Conheça a Bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chope bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos. Venha com sua família. Box 21, Rua Carlos Von Cozeritz, 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone. 51-33-25-51-21. Voltamos com o programa Ponto.net, aqui no Box 21. Vida de Bar dos Dois Lados do Balcão, do meu amigo Fernando Soares Brandão. Está conosco o economista José Luiz Amaral Machado, que é da Gerencial Auditoria e Consultoria. E nós estamos falando da carga tributária aqui nesse ambiente brasileiro e com todo esse ambiente hostil ainda, nós somos otimistas. O brasileiro vai e é empreendedor. Mas, ô Machado, no intervalo a gente conversava, o problema dessas quase 300 mil normas que tem aí só na área tributária é que se você tem uma empresa nacional em vários municípios, você tem que ter um cuidado redobrado, né? Porque cada município tem a sua legislação. E você pode estar legal num município e no outro já não está legal, não está cumprindo a norma. Esse é um desafio real, é uma situação real. Isso as entidades profissionais têm tentado negociar com o governo sobre o assunto, mas de fato não deixa de ser uma preocupação que as empresas no momento têm que enfrentarem. Porque, na verdade, a complexidade está em que cada município tem uma legislação tributária. Vamos supor, Florianópolis tem uma legislação tributária, o município diferente de Porto Alegre, ou com algumas diferenças. Então, quem tem unidades de produção ou de comércio em Porto Alegre e Florianópolis, ele vai ter que ter o atendimento do que é as exigências de cada município. Imagina quem tem loja em vários shoppings e assim por diante. Agora, eu, nesse sentido, embora tenha notícia de que se fala muito, um programa chamado Redesim, que é a integração de todas as entidades que eu considero arrecadatórias, o beneficiário e o propósito básico é facilitar o controle e o acompanhamento fiscal. Eu vejo, caindo aqui no mundo real, uma dificuldade de entendimento entre os diversos entes da federação para se acertarem, para unificar isso aí. No próprio estado aqui, a gente tem quase 500 municípios e tem normas e prazos e características da legislação distinta. Então, eu vejo ainda um período longo ainda de adequação disso para facilitar a vida do empresário que tem unidades de produção e de operação em mais de um município. O Machado, o governo, de um tempo para cá, com a informática, possibilitou a integração de vários sistemas. E a sonegação está cada vez mais difícil. A gente vê, não é só a economia que vai bem e o governo arrecada por conta disso, não. Comemora essa arrecadação em função de que os sistemas informatizados estão fechando as portas da sonegação, as torneiras da sonegação. Não vamos nem falar do outro lado da coisa. A revista Veja, de duas semanas atrás, na sua capa aparecia lá, 85 bilhões de reais é o que sai pelo ralo da corrupção todos os anos. E dava uma lista de coisas que a gente poderia optar ali de fazer com esse dinheiro, né? Mas vamos, não estamos falando de corrupção, estamos falando de impostos aqui. Os impostos que se arrecada nesse país, cada vez mais crescentes. O impostômetro lá da Associação Comercial de São Paulo já bateu um trilhão de reais dois meses antes do esperado no ano passado. E crescente isso aí com toda a crise que se fala que tem aí. Por que isso? Porque a economia está aquecida, se pode dizer assim, mas as informalidades estão cada vez menores. Em função disso, a arrecadação aumenta, né, Machado? Sim. O governo tem tomado algumas providências que estreitam, vamos dizer assim, a margem, o espaço de manobra de qualquer empreendedor, até a nossa pessoa física. Nós vamos lá, compramos com cartão de crédito, nós estamos sendo monitorados, não tem nem dúvida. As empresas estão hoje, por exemplo, boa parte delas já tendo a necessidade de fazer a prestação de conta para a Receita Federal via digital. Aí está aí o SPED contado, está em caminho o SPED fiscal, que nada mais é, que nós temos que entregar, numa época do ano, a nossa vida contada ou fiscal num arquivo digital. Então tem toda a abertura, quer dizer, eu não posso esconder, fica difícil. Em janeiro próximo, agora, entra mais uma novidade, que é que as empresas vão ter que informar todos os meses dos seus estoques. Então, imagina. Então fica muito difícil. Agora, na verdade, o que aconteceu? O brasileiro, nesses últimos anos, teve mesmo um fortalecimento de renda. A economia soprou bons ventos e o brasileiro teve um poder, assim, de compra maior. E esse é uma pérola que eu vejo no nosso país e é o tamanho do nosso mercado interno. Se nós tivermos atenção adequada, carinho no tratar esse mercado, nossas empresas aqui vão continuar. E por isso que é tão atrativo gerar novos negócios. Como eu já acabei de falar, ainda, no número de empresas que estão aqui no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, mais ou menos 10% do Brasil. Então, todo o Brasil tem esse movimento de nascer empresas. Então, eu considero essa atenção, essa atratividade, mais pelo potencial do nosso mercado interno. Quando nós vamos para a economia internacional, eu vejo comprometido o nosso poder de competição pela infraestrutura que se tem aqui comprometida. Está desatualizada, precisando de investimentos e não se tem tido atenção nisso aí. Machado, com tudo isso aí que está acontecendo, vai chegar a... Tem aquela famosa curva de láfia, né? Que diz que chega um momento que tu baixa os impostos e aumenta a arrecadação. Aumentando o controle, que está cada vez maior, nós podemos chegar a um ponto que o governo vai poder agir dessa forma. Começar a inverter o tamanho da carga tributária. O problema é, vamos dizer assim, já hoje, atualmente, um dos problemas que eu vejo que é sério é a qualidade do gasto dessa arrecadação. Nós vimos comemorando, se observarem, há um bom tempo, a arrecadação crescente. O que eu não vejo é uma dilatação da qualidade do gasto. A qualidade do gasto. Nós arrecadamos muito e éramos para ter serviços de primeiro mundo. Com o que arrecadamos? Com o que arrecadamos. É contrapartida do... Nós não temos segurança, tem problema de segurança, tem problema de saúde, que é vergonha. Infraestrutura. Infraestrutura, o que faz com que a nossa produção e os nossos produtos fiquem mais caros. Até para atender o mercado interno. Até para atender o mercado interno. Então, na verdade, eu acho que nós estamos chegando a um ponto em que nós vamos ter que levar sede a essa questão. Quer dizer, o próprio mercado interno vai ter que ser atendido. Então, nós vamos ter que ter uma forma de usar melhor os nossos recursos aqui para atender melhor o nosso irmão. O nosso irmão brasileiro. Está lá nas emergências, está em viagens incômodas, enfim. É uma coisa que eu não admito mais. Voltando àqueles 85 bilhões da revista Veja, por alto assim, são 30 mil quilômetros de estradas. 30 mil quilômetros de estradas, que é o que está nos faltando aí. Um aninho só. Um aninho só. Resolviu o problema das estradas do Brasil. 30 mil quilômetros de estradas. São 245 quilômetros de metrô. Resolviu o problema do metrô de várias capitais brasileiras. Um aninho sem roubar. Sem corrupção. E, Machado, eu vou dizer uma coisa que me preocupa muito. A gente viaja, está chegando o verão. A gente começa a se angustiar. Nós temos filhos, nós temos parentes, temos irmãos, amigos que vão andar nas estradas. Aí a gente vê esse massacre no trânsito. É claro que grande parte do massacre no trânsito acontece por conta da imprudência e a certeza de impunidade. O pessoal bebe, faz o que quer, sai infernizando a vida dos outros. E geralmente quem morre nesses acidentes são pessoas que são vítimas de outras pessoas, de outros maus condutores. Mas quando a gente vê as nossas estradas, vamos pegar a 118 aqui na grande Porto Alegre, para não ficar num governo só, faz cinco governadores, cinco, que é só promessa. É só promessa. A 118 está ali matando gente. Há duas semanas atrás eu vi na minha frente uma pessoa que foi imprudente, bateu de frente num caminhão, numa curva, na subida. Legal, né? Foi ultrapassar, estava com filhos, morreu o condutor do veículo, bateu de frente num caminhão. Mas se tivesse resolvido a duplicação da 118, que é uma estrada que é utilizada por milhares de moradores da grande Porto Alegre todos os dias, quantas vidas seriam salvas, né? Então, é um problema de saúde pública também, né? Porque o mais os acidentados vão para os hospitais, é isso que a gente quer, né, Machado? Exatamente. Na verdade, o que tem acontecido, como eu falei, nós tivemos bons ventos nos últimos dois, três, quatro anos aí, isso fez com que o brasileiro tivesse mais acesso a crédito, um pouquinho mais de renda. Então, nós fomos para a compra de automóveis, nós estamos viajando mais de ônibus, nós compramos eletrodomésticos, nós estamos viajando mais de avião. Ora, se dentro desse ritmo nós não conseguimos dar estrutura para que essa locomoção, esse deslocamento do nosso povo seja razoável, vai ter problema, vai continuar tendo. Infelizmente, nós vamos ter outro verão com graves problemas. Machado, quem quiser maiores informações, conhecer o trabalho da Gerencial Auditoria e Consultoria, telefone e site na internet? Sim, o telefone é o 51 30 28 79 79 e o site é www.gerencialconsultoria.com.br Bom, estava aqui conversando uma coisa que você não sabe, porque grande parte dos impostos são impostos ocultos, que quando você compra alguma coisa, não sabe que tem imposto ali. Mas o brasileiro certamente é um dos seres deste planeta que mais paga impostos no mundo, além de continuarmos tendo o maior juro praticado nesse planeta azul. Obrigado, Machado. Obrigado a todos. Esse é o Ponto.net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé parmegiana e o sanduíche aberto Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chope bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também, a melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos, venha com sua família. Box 21, Rua Carlos Von Cozeritz, 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone. 51 33 25 51 21 O que é 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 o que